Conjunto Manoel Ferreira, a situação aí O louro da céu aberto aí, ó Cadê o saneamento da cidade aí? A gestão municipal fala que tem Que tá tudo certo aí, ó Cadê gestor? Cadê o calçamento do Conjunto Manoel Ferreira Que você prometeu, o seu projeto de campanha, cadê? Aqui, tô aqui no No Conjunto Manoel Ferreira, Damião, de Posto Danto, aqui, ó Cadê, ó A rua toda, a lama, a céu aberto aí, ó Essa é a gestão de Posto Danto Tudo a céu aberto aí Conjunto Manoel Ferreira aqui, ó Nome do saudoso Manoel Ferreira E o vice-prefeito é filho de Manoel Ferreira, aí Tchau Tchau Tchau